Final de semana sangrento na capital. Pelo menos 24 corpos passaram pelo Instituto de Medicina Legal, entre pessoas assassinadas e vítimas de acidente de transo. Pelo menos 10 assassinatos na capital e interior do estado. O Antônio Luiz, que está saindo do plantão, fala com a gente. Muitos corpos, muito sangue derramado. Com certeza, cara repórter. Violência grande, barbaridade, jovens se acabando, para os próprios jovens e muita morte violenta no estado de semana aqui no Piauí. Só sábado, quando você recebeu o plantão, você estava ontem, domingo, foram 10 corpos no sábado e ontem você trouxe para cá, removeu aproximadamente 6 corpos. Exatamente. Foram removidos ontem 8 corpos durante o dia e a madrugada. Vítimas de acidente de transo e homicídio por arma de fogo. Isso sem falar na sexta-feira, que o IML contabiliza de sexta, sábado e domingo, né? Com certeza, com certeza. Então, 24 corpos, entre assassinatos e acidentes de trânsito e também algumas pessoas, uma pessoa me parece que morreu de queda de altura, né? Com certeza. Sábado, o meu colega viajou a Tolongar para pegar um corpo de uma senhora, que foi vítima pelo próprio marido. E ontem eu fui pegar um ali no São Joaquim, no Banho do Zare e Zé de Freita. Na sexta, teve também um rapaz que foi morto na Irmã Dulce. Com certeza. O meu colega informou que teve esse homicídio na Irmã Dulce. Lá de José de Freitas, o marido matou a esposa. Não, foi em Alto Longar. Em Alto Longar, perdão. Em Alto Longar, o marido matou a esposa. A de Freitas foi um rapaz que foi alvejado com três balaços e encontra aqui na pedra, guardando suas milhares para ser liberado. Tá certo. Muito obrigado, Antônio Luiz. Isso, o IML só remove na Grande Terezinha, na região aqui de Campo Maior, Altos, Lemeval Lobão, Nazário, enfim. Isso sem falar no interior do estado, no sul do estado, no norte do estado, enfim. Mas 24 corpos é um número alarmante, envolvendo pessoas vítimas de arma de fogo, de arma branca e também de acidentes de trânsito. É realmente um número que chama a atenção das autoridades. A maioria dos corpos já liberados, mas aqui alguns estão ainda, os familiares, trazendo a documentação. Aqui tá saindo um corpo vítima de acidente e aqui durante o final de semana e hoje pela manhã, não é? E durante toda a noite de ontem, foi grande a movimentação no Instituto de Medicina Legal. Muito sangue derramado. 24 corpos passaram por aqui.